Oi meninos e meninas, voltei! Bom gente, com muita alegria, mais uma vez eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Bom, essa barriga ainda é minha não, gente, pelo amor de Deus, e não a minha. Calma, que aguenta firme aí, que eu vou mostrar meu porte super atlético. Mentira, não é essa barriga minha, mas a minha não tá tão longe assim não, viu? Mas bora lá, bom, brincadeiras à parte, agora vamos à coisa séria. É o seguinte, exatamente hoje, faz um ano que eu operei, fiz a cirurgia da minha vesícula. Foi um momento meio tenso na época e tal, mas assim, valeu super a pena. E eu vou falar pra vocês como está hoje, após um ano da cirurgia, como tá também a cicatriz, tá? Vamos lá, é o seguinte, depois que eu operei a vesícula, eu tenho uma vida normal, minha rotina é absolutamente normal, eu posso comer de tudo, né, que não influencia. Só que como eu tenho um problema de estômago e de esôfago, que eu já falei pra vocês diversas vezes, um milhão de vezes, deve estar até esgotado já esse assunto aqui no canal. Então assim, eu tô sempre com restrição alimentar. Mas eu volto a dizer pra vocês que não tem nada a ver porque eu não tenho mais a vesícula. Eu tava até brincando pro meu marido, me comentando, ah, eu vou fazer um vídeo pros meninos e meninas, falando, né, que eu tô um ano sem a vesícula e tal. Gente, faz um ano que eu estou sem um órgão, tá faltando um órgão em mim. Bom, gente, é, isso daí, né, a gente tem que brincar, né, gente, com as coisas assim tristes, mas a gente tem que brincar, né. Então o que que acontece? É, realmente não mudou nada, é, não sinto falta da vesícula, assim, praticamente é como se meu corpo fosse normal, tá? Não mudou nada mesmo na alimentação, jeito de dormir, não sinto dor nenhuma. Como eu falei pra vocês, depois de um mês eu praticamente não sentia mais nada, né. E agora após um ano também, assim, tudo normal. Inclusive eu fiquei sabendo, é, porque eu fiz um raio-x da barriga, né, pra uma outra, uma outra ocasião, né, por causa do estômago, aquela coisa toda. E eles falaram que quando você opera a vesícula, você coloca um grampo em você. Tanto que a médica foi perguntar pra mim, ah, você já operou a vesícula, né. Eu falei, eu operei. Ela falou, ah, porque você tem um grampo aqui. Bom, é isso, só por curiosidade mesmo, tá. Então, assim, vocês que vão operar a vesícula, é, vocês que operaram a vesícula, assim, depois de um ano, assim, vocês nem vão lembrar que vocês tinham vesícula, tá. Bom, agora vamos agora a parte mais interessante agora. Bom, vou mostrar a minha cicatriz, tá. Eu vou abrir aqui, gente, não é strip, calma. E não coloca música de strip, porque não é um strip. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou, tá. Assim, é, praticamente eu não tenho cicatriz nenhuma, tá. Vou mostrar aqui um pouquinho, mas não tem problema. Ó, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, aqui são quatro furos, né. Esse é o primeiro. Ó. O segundo, o terceiro, tá vendo? Quase imperceptível, até eu tenho que procurar. E o quarto é aqui no umbigo. Ó. Vocês estão vendo que é assim. Eu, praticamente, não tenho mais cicatriz, assim. Ficou perfeito. E é assim, gente. Diante da saúde, o que é ter cicatriz? Até se tiver se ficado maior, de repente. É, assim, eu acho que eu tô numa vibe tão assim, que a gente tem que se aceitar como a gente é. Amar, gente, do jeito que a gente é. Porque ver que isso daqui é só matéria. O que vale, assim, do fundo do coração. O que vale é o que a gente é por dentro, sabe. Se a gente procura ser pessoas melhores. Como a gente age no dia a dia, né. Como o que a gente deseja pras pessoas. Se a gente tem inveja, ódio. Sabe, esse sentimento ruim. Então, se a gente tem amor. Se a gente tenta, pelo menos, ser uma pessoa melhor diariamente. Eu acho que isso não é papo furado mesmo, tá. E cada dia que passa, mais eu acredito nisso, tá. Que faz toda a diferença. É o que a gente é. É claro que a gente quer tá bonita. A gente quer tá em forma, né. Tá bem com a gente mesmo. Não vou ser hipócrita também. Mas, assim, não é só isso, tá. Então, assim, não incomoda nem um pouquinho a cirurgia mesmo. Então, assim, eu tô super de bem comigo. Espero que vocês também, independente da cirurgia que vocês tenham feito. Da cicatriz que vocês tenham. Também não faz diferença alguma. Eu vou linkar pra vocês o vídeo da cirurgia da vesícula. Que tá aqui em cima, tá. Vou linkar o vídeo. Pera aí, gente. Tá aqui em cima. O vídeo da vesícula. Então, assim, quem vai operar, né, pra saber o pós-operatório, que foi bem recente, assim que eu operei, assista o vídeo que tá aí pra vocês, tá. Muito obrigada, gente. Não deixe de se inscrever. Não deixe de curtir se vocês gostaram. Muito obrigada. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho